A morte de um homem dentro de uma lavra na zona rural de São José da Safira foi registrada pela Polícia Militar. Um garimpeiro de 22 anos, ele foi eletrocutado. É isso que aparece aí, né, Jair? Moço novo, hein, gente? Uai, completou aniversário ontem? Ah, ele morreu ontem. Ah, é verdade, a cruz lá, né, Jairão? Ele é de 25 de maio, né? Mas me chama a atenção, a idade de 22 anos? Em menos de 40 dias? É o segundo caso registrado pela polícia no mesmo local. Olha, é, deixa eu chamar a Vivian. Ô, Vivian, aí tem que ter uma investigação, uma averiguação pra saber do que se trata, né, Vivian? Boa tarde. Verdade, viu, Nico? E além disso, é um trabalho difícil e que exige muito cuidado. Infelizmente, a gente está falando, né, de mais uma morte em menos de 40 dias de jovem que estava trabalhando, tá? Olha só, a vítima é Elivelton Gomes Seixas. Segundo a ocorrência, a unidade de saúde de São José de Safira entrou em contato com a PM informando que o jovem havia dado entrada no posto depois de uma descarga elétrica. O caso aconteceu em uma mineradora. Uma testemunha que trabalhava, né, com um garimpeiro contou que eles, né, estavam no túnel e tinha que sair rapidamente porque o local já estava sendo preparado para uma explosão. A vítima teria tentado retirar uma fiação elétrica para que assim que eles saíssem, né, acontecesse a explosão. A testemunha contou que depois que saiu, só escutou o grito do jovem e viu ele caindo dentro de um local onde havia água, né, com a fiação na mão. O jovem foi socorrido por algumas pessoas que estavam, né, nas proximidades ali e levado para o posto de saúde em São José de Safira. Mas, infelizmente, o rapaz não resistiu e acabou morrendo. O corpo da vítima foi trazido para o IML aqui de governador Valadares, Nico. Nossos sentimentos, né, a família, que Deus possa confortá-los. Volto com você no estúdio. Sim, Viva, eu endosso aí os seus sentimentos de pesar, né, em nome também da equipe de jornalistas da TV Leste. Você sabe que a pessoa morrer trabalhando assim é tão estranha, né? É estranho que você sair de casa para trabalhar, vai tentar ainda mais de lavra, né, que mexe com coisa de valor, ou tentar ganhar vida para ter uma sorte melhor para a minha família. A pessoa tem 22 anos. Que tristeza. Obrigado, Vivian Dias. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.